Muita gente ligando, muita gente participando com a Rede Record. E acompanha aí agora. A chegada de Timor-Leste. É a porção oriental de Timor, ilha do arquipélago da Indonésia. Esse ano nós vimos tantas notícias do Timor-Leste. Tantas rebeliões, né? Esse é um dos grandes cientistas da humanidade, né? Prêmio Nobel também. Daqui a pouquinho Timor-Leste. O planeta vai girando. São imagens da interação mundial, né? Senhor presidente da ONU. Aí Nelson Mandela, prêmio Nobel de 94. Um dos grandes líderes. Pessoas que fizeram a diferença nesse século e na humanidade. Nelson Mandela falando das possibilidades que o mundo tem. Claro, as melhores possíveis. Renovadas para o ano 2000. E ninguém melhor do que ele que brigou tanto pelo fim do Apartheid na África do Sul e conseguiu uma grande vitória. Ele que estava condenado à prisão perpétua acabou sendo o presidente do país. Mais de 50 anos atrás, quando a Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo, eu tinha o que parecia ser uma boa ideia. Que nós poderíamos usar satélites artificiais para transmitir qualquer tipo de informação para o todo o planeta. Aí o escritor Arthur Clarke falando das comunicações, o começo das comunicações, até chegarmos a esse ponto onde mais de 2 bilhões de espectadores acompanham ao vivo todas essas emoções da chegada do ano 2000. Você ainda terá muitas atrações hoje. Os nossos companheiros estarão com você daqui a pouquinho. Miguel Dias e a Salete estarão comandando aí. Nós vamos passar o bastão como numa corrida, né? Exatamente. Porque a transmissão vai até as nove e meia da manhã. De amanhã, né? Começaremos em 1999 e terminaremos o nosso 2000 hoje em 2000. Essa é a imagem, então, de todo mundo. Tradições, danças folclóricas, as performances escolhidas ao longo de todo o mundo. Enquanto isso, o nosso departamento de jornalismo está trabalhando também. A toda, já vimos aí a libertação dos reféns do avião da Índia Airlines. Tivemos informações também do sistema Antieta Imigrantes. E de outras praças, você já viu aí Florianópolis entrando ao vivo. Tivemos informações do Rio de Janeiro. Exato. É o Brasil também se preparando para esse 31 de dezembro de 1999. E teremos uma grande festa no Brasil. À meia-noite, Gal Costa estará interpretando na praia de Ipanema a aquarela do Brasil. A chegada do ano novo na praia de Ipanema. Lotadíssima, com certeza, lotadíssima. E apresentando o Gal Costa para todo o Brasil e para o mundo também. E ainda teremos Bahia e Rio, né? Exatamente. O Gal Costa é uma produção exclusiva da Rede Record. Você confere ao vivo conosco, aqui na TV, e o mundo inteiro vai poder ver também. É bom esclarecer que essa transmissão é feita pelas maiores emissoras do mundo. Como a RAI, RTP, enfim, comandada pela BBC de Londres. E com muito orgulho pra gente, com exclusividade pela Rede Record aqui no Brasil. E com muito orgulho pra gente, com certeza, lotadíssima. O mundo girando. Vamos ver se a gente vai agora para Timor-Neste mesmo. Vamos conferir. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Vamos rever o momento da passagem do ano. Eles já chegaram no ano 2000. Foi uma contagem regressiva de muita alegria. Se você não viu, vale a pena ver. Para você que está conosco a partir de agora, a Rede Record está transmitindo ao vivo imagens de todo mundo. A passagem do ano em vários países, nos quatro cantos do mundo. Revemos agora a Nova Zelândia. E agora já vamos passear de novo. Acabamos de aterrissar no Líbano. Líbano é um país de muita tribulação. Os anos de guerra. Exatamente. Nós temos aí a cantora Magida El Rumi, que canta a música Eu Sonho Com Você, Olíbano. O Líbano tem uma população de mais de 3 milãs de habitantes. Micitamos agora. Micitamos agora. Música O coração de Beirute recomeçou a vibrar. Depois de reconquistar sua unificação, o Líbano retomará seu papel como país histórico, de grande civilização, um país mensageiro. Começamos o ano 2000 com esta determinação, para que este sonho se torne realidade. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?